Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento Casas Bahia Visa Platinum Bradescar. Chegou chegando! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou? Você tem um cartão Visa Platinum das Casas Bahia com benefícios das lojas Casas Bahia emitido pelo Bradesco, Bradescar, a sua empresa do grupo Bradesco. Vamos conhecer o Bradescar Visa Platinum Casas Bahia? Este é o cartão Visa Platinum Casas Bahia, lançamento, é, show de bola, né? Para solicitar este cartão das Casas Bahia, renda mínima é o salário mínimo. O cartão, por ser a versão variante Platinum, ele tem todos os benefícios que um Visa Platinum tem, então vamos conhecer todos os benefícios que o Visa Platinum tem e os benefícios adquirindo este cartão Casas Bahia, veja. Visa Concierge, Visa Luxury Hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial. Estes são alguns dos benefícios pela bandeira Visa Platinum. Agora vamos conhecer os benefícios que o cartão tem junto ao Visa Platinum Casas Bahia Bradescar. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Descontos exclusivos na quarta em ação. Descontos e ofertas exclusivas no site. Parcelamento em até 30 vezes sem juros em produtos selecionados. Você pode realizar saque em dinheiro no Brasil e no mundo devido à versão do cartão. Aplicativo exclusivo Casas Bahia. Serviço de SMS. Serviço de limite emergencial de crédito. 50% de desconto em cinemas da rede Cinemark. Teatros Bradesco. Limite exclusivo para compras parceladas. Até 40 dias para pagar suas compras no rotativo. Cartões adicionais. Você pode contratar até dois cartões adicionais para maiores de 16 anos de idade. E você pode alterar a senha do cartão nos caixas 24 horas inserindo o seu cartão Visa Platinum Casas Bahia. Agora vamos saber as taxas que eu vou ter junto ao cartão caso eu use algum dos serviços que não contempla a gratuidade. Veja. Saque no país R$12,00 por saque. Saque no exterior R$16,00 por saque. Avaliação emergencial do crédito caso você utilize e ultrapasse o seu limite vai pagar R$18,90. Anuidade do cartão Casas Bahia Visa Platinum será de R$202,20. E aí caso vocês queiram saber outras taxas do rotativo parcelado dá uma olhadinha. Veja. E caso você queira solicitar o cartão Casas Bahia clique no link peça o seu ou diretamente em uma das lojas Casas Bahia. Gostaram desse vídeo referente ao cartão novo Casas Bahia? Pois é. Se você curtiu, está gostando, quer solicitar o cartão e não tem nenhum. É a primeira experiência de ter um cartão Visa Platinum recheado de benefícios da bandeira Visa. Cinema com 50% de desconto. Teatros Bradesco com desconto. Você pode ter este cartão das Casas Bahia Visa Platinum. Leandro, é um cartão bom. Como vocês viram ele não tem pontuação tão pouco cashback. É um cartão em parceria com a Casas Bahia e o Bradescar. Onde você tem benefícios comprando na loja. E podendo parcelar em até 30 vezes sem juros. E desconto em alguns produtos anunciados. Então, teoricamente, este seria o benefício que o cartão teria. Além dos benefícios pela bandeira Visa Platinum. Tá certo? Se você gostou, curtiu, não esqueça de curtir os nossos vídeos no nosso canal. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Edgar Marques, um grande abraço. Bruno Nakai, um grande abraço. Gabriel Cruz, um grande abraço. Marcelo Barros, um grande abraço para você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.